Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta e estamos de volta para mais um vídeo. Os vídeos aqui de novembro são mais especiais, pois a gente está fazendo um plantão de Black Friday de produtos de cabelo. Então se você gosta de comprar produtos de cabelo na promoção, não se esqueça de acompanhar. Eu vou deixar o link aqui no box de informações desse vídeo, onde a gente está postando os links dos produtos que estão em promoção. Então você vai na descrição desse vídeo aqui, vai ter um linkzinho, você clica lá e aí vai ter toda a página da aba comunidade no nosso canal do YouTube, onde eu posto todos os produtos de cabelo que estão em promoção. Gente, eu só compro produto de cabelo em promoção. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que geralmente quem gosta de produtos de cabelo não dá muito valor para produtos condicionantes e de uso diário. Eu acho que esse é o principal erro de quem gosta de ficar comprando produtos de cabelo. Quando você utiliza só produtos de reconstrução ou então de nutri e reparação, seu cabelo vai criando um efeito rebote e aí ele fica sempre feio. Então você tem que investir e tem que pensar em quais produtos investir naqueles produtos que vão dar certo com o uso diário. E hoje, gente, eu vim trazer para vocês a melhor hidratação pura, a melhor hidratação condicionante para uso diário, na minha opinião, que é o Color Brilliance da Vela. Para eu falar isso para vocês, pessoal, é porque realmente é muito boa. Porque geralmente os produtos da Vela não dão certo no meu tipo de cabelo. Eu já testei aquela linha laranjinha Nutrienge, já testei o shampoo e o condicionador daquela linha. Eu detestei, gente. O shampoo eu achei que limpa demais o cabelo, não achei aquele shampoo nutritivo. Também o condicionador não dá conta de hidratar os fios. Então, assim, não está aprovada. Eu nunca testei a máscara daquela linha laranja, mas o shampoo e o condicionador eu não gostei. Eu já vi também uma resenha da Milena Dominique falando que o shampoo dessa linha Color Brilliance é muito limpante. Então eu acho que os shampoos da Vela, eles não têm uma qualidade no quesito suavidade, pelo que eu tenho vendo, pela minha experiência e pelas resenhas que eu vejo. Então se for comprar os produtos dessa linha, gente, eu não indico comprar nem o shampoo nem o condicionador. Apesar de eu não ter testado ainda, por conta das resenhas que eu já vi na internet. Na verdade, essa máscara, por ser uma máscara super condicionante de uso diário, ela já descarta o uso de condicionador. Então não faz sentido comprar o condicionador dessa linha. Eu vi um FAQ da Vela, inclusive, onde os consumidores perguntam para a marca se essa máscara pode ser usada diariamente. E sim, pode ser usada diariamente. Isso se deve à composição desse produto. É um produto puramente hidratante. Ela tem silicones também na composição. Ela é liberada para low pool. Ela não tem nenhum derivado do petróleo. E os principais ativos dela são a vitamina E, agentes antioxidantes, que geralmente são o carro-chefe dos produtos para cabelos coloridos, e o caviar de lima, gente, que é o principal ativo que estampa aqui na embalagem. Quando a gente vai ver a textura dessa máscara, é uma textura bem condicionante. Olha só. Ela é molinha, ela vai escorrendo do pote, ela tem uma textura hidratante mesmo. Ela não tem aquela textura oleosa, até porque ela não tem óleos na composição. Gente, o cheiro dessa máscara é incrível. O resultado é de um super condicionamento, de uma super emoliência no cabelo. Então é realmente uma máscara que compensa demais ter em casa. Inclusive entra naquela categoria de uma máscara que quando acabar, mesmo tendo infinidade de produtos de cabelo, eu vou recomprar. Porque, gente, ter produtos de uso diário com qualidade é a melhor coisa do mundo. Então venho trazer aqui para vocês, gente, dicas, né? Porque você não vai utilizar a máscara sozinho. Como eu disse para vocês, o shampoo dessa linha Nutri, dessa linha Color Brilliance, ele, em várias resenhas, apesar de eu não ter testado ainda, diz que ele é muito limpante. Então, para substituir esse shampoo, gente, eu indico o Co-Expression da L'Oreal Profissional. Esse shampoo da linha Co-Expression, ele é hidratação pura também, só que ele é muito hidratante, ele faz bastante espuma, ele é uma delícia. O cheiro também é muito gostoso dessa linha. Então eu indico combinar esse shampoo da linha Co-Expression com essa vitamina Color, para você fazer sua hidratação de uso diário, para você fazer a manutenção do seu cabelo com muita qualidade. Eu tenho certeza que um cabelo que utiliza esses dois produtos vai se beneficiar muito, sendo ele colorido ou não. Outro produto também que eu indico para intercalar com essa máscara, gente, como ela é uma hidratação pura de muita qualidade, eu recomendo intercalar com uma nutrição pura de muita qualidade. E eu trouxeria de exemplo para vocês o Creola da Lula Cosméticos. Um outro produto que poderia substituir o Creola, seria aquela máscara de nutrição da embalagem vinho da Amêndia, que eu também gosto muito, tá bom? E para a finalização, gente, quais produtos eu indico? Tanto para os cabelos coloridos, que é a principal proposta dessa máscara, quanto também para produtos de cabelos naturais, né? Então a gente tem aqui o Elixir Ultime da linha Rosé, que é também indicado para cabelos coloridos, porque tem agentes antioxidantes derivados do chá imperial, e também essa linha médio da Boticário, tem esse spray aqui, que também é muito interessante para cabelos, ou que passaram por alguma descoloração, ou porque tem alguma cor fantasia, eu acho que compensa muito investir nesses produtos. Se você não quer pagar caro num Elixir Ultime Rosé, você tem uma opção baratinha nacional aqui, né? Apesar de a Avon não ser uma marca nacional, ela é como se fosse, a gente consegue comprar facilmente naquelas revestinhas. E o Advance Technique de Argan e Camélia, gente, eu já falei desse óleo aqui em vários vídeos do canal, ele compensa demais adquirir. Então esse kit que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, se você chegou aqui no canal porque você tem cabelo com cor fantasia, eu acho que é um kit que compensa muito vocês adquirirem. Tenho certeza que vocês vão amar todos esses produtos que estão citados aqui na mesa, mas sem sombra de dúvidas, gente. A estrela dessa mesa é a Colo Brilhante da Vela. É uma máscara que eu estou apaixonado. Ela traz um resultado de emoliência, de condicionamento, de hidratação pura, de muita qualidade e muito condicionamento, sabe? É aquele tipo de máscara que elimina a porosidade, deixa o cabelo muito sedoso e com um toque muito agradável de sentir. Se você já testou a Colo Brilhante da Vela, deixa aqui nos comentários para que a gente possa fazer uma resenha coletiva. E, gente, se você não testou ainda, essa Black Friday é a oportunidade de adquirir esse produto, porque, realmente, de todos os produtos da Vela que eu já testei, a Colo Brilhante ganha em disparada. É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.